Bom dia, Carla, Sheila, Ellen, bom dia a todos. Pois é, um estudo feito pelo Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo mostrou que 87%, 87%, Carla, mais de 8 em cada 10 profissionais da área afirmaram ter sintomas da síndrome de burnout, que é a síndrome do esgotamento profissional, quando a pessoa apresenta exaustão extremo, estresse, esgotamento físico causados por situações de trabalho desgastantes, ou de muita competitividade, ou no caso, de muita responsabilidade com os doentes e consigo. A pesquisa foi feita para avaliar justamente os impactos, como você disse, da epidemia na saúde mental desses profissionais, ela foi feita em parceria com a Universidade Oeste Paulista e mostrou também que 73% dos profissionais têm tido insônia, por exemplo, e 70% têm sentido mais vontade de chorar do que normalmente. Esses são os profissionais, né, que junto com os médicos, eles estão na linha de frente tratando dos doentes, como disse o cirurgião Raul Tait, do Hospital Cílio Libanes, que teve Covid, foi para a UTI, ficou muito tempo internado, está bem agora, mas ele disse, depois dessa experiência dramática pela qual ele passou, que são justamente esses os profissionais anônimos, né, que merecem as maiores homenagens, porque não apenas eles estão ali te tratando, como eles te dão a mão na hora da amargura, eles te consolam, eles te incentivam a tomar um remédio, a fazer um exercício, a lutar, a resistir. Muitas vezes, como ele disse, as únicas pessoas que estão ali ao seu lado nesse momento. E são também vítimas, né, Carla? O Brasil é recordista no número de mortes de profissionais de enfermagem pela Covid-19, já foram mais de 350 mortes, e não adianta a gente fazer aquela continha, né, morto por milhão e tal e tal, porque morreram mais enfermeiros no Brasil do que em qualquer outro país. Aqui nós somos cerca de 200 milhões de habitantes, nos Estados Unidos, que tem mais de 330 milhões de habitantes, morreram menos enfermeiros, bem menos enfermeiros. Então, o Brasil é o que a gente sabe, né, é o que a gente vê e vive todos os dias, e tem esses heróis, né, que agora são também vítimas, muitas vezes fatais, mas também quando vivos, quando na luta, vítimas de problemas de saúde mental. Por isso, né, Carla, só pra finalizar, é tão triste, né, a gente vê uma reportagem como a Band levou ao mar ontem, de uma festa clandestina, todo mundo em barco sem máscara, né, um desrespeito total a si e aos outros, né. Mas é isso, esse é o trabalho aí, mostrando esse impacto na saúde mental dos profissionais da enfermagem do Brasil. Mônica, aqui no nosso WhatsApp do ouvinte, a Sônia é nosso ouvinte de todas as manhãs, e aí ela tá dizendo assim, olha, a minha prima, ela é fisioterapeuta de UTI, tá na linha de frente desde o começo, desde o primeiro dia, perdeu a mãe em julho, inclusive, está muito punk. Ou seja, assim como os enfermeiros que você tá mencionando aí, né, a gente tem uma série de outros profissionais da área da saúde, que às vezes, não se lembra, mas que são ali fundamentais pra esse trabalho de combate à pandemia, né, são agentes de saúde, agentes comunitários de saúde, que estão nas periferias, indo nas casas, tentando orientar, a gente tem os enfermeiros que você mencionou, mas os fisioterapeutas que são também fundamentais, sobretudo nas UTIs, porque são eles que acabam trabalhando com a história, quando você tem que entubar um paciente e tal, são esses fisioterapeutas profissionais muito importantes, então, de fato, tá chovendo mensagem aqui de ouvintes falando, olha, realmente a situação dos enfermeiros é muito difícil, lembro que aqui na Band News FM nós levamos ao ar, inclusive, uma série de denúncias desses profissionais que estavam em hospitais de campanha trabalhando com luva que não servia na mão, sem máscara ou com máscara que tinha que usar por mais tempo do que deve ser usada de fato, a vental que tinha que ser trocado a todo período e aí não tinha pra trocar, enfim, são profissionais que trabalharam sempre no seu extremo, no seu limite aqui e que agora você revela isso em dados nesta pesquisa. Exatamente, não, os fisioterapeutas eles falam, né, nós estamos falando dos enfermeiros porque tem esse trabalho, esse levantamento, mas eu me recordo quando eu estava no pico aqui em São Paulo da epidemia, faltaram profissionais de fisioterapia, né, faltavam profissionais na UTI, eu lembro que eu me conversei com a doutora Luísa Arruda, que coordenou todo esse trabalho no hospital das clínicas de São Paulo, quer dizer, os anestesistas tinham que ir pra substituir profissionais porque não tinha profissional em UTI, quer dizer, tinha que ser uma experiência pelo menos com alguma equivalência, muito difícil toda a situação pela qual nós passamos e seguimos passando, né, e a gente consegue entender, né, Helen, quando as pessoas também tem aquela coisa, ah, não saio, não saio, não, muita gente tem que sair pra trabalhar mesmo, pra ganhar o seu pão, pra lutar, mas são pessoas que estão saindo, correndo altos riscos e se cuidando, tentando se cuidar, indo de máscara, respeitando o outro trabalhador, tentando minimizar riscos desesperadamente pra gente ver cenas que a gente tem visto no Brasil, das pessoas nem aí, né, vamos pra festa que tá tudo certo. São números que trazem de forma pragmática algumas sensações que às vezes são subjetivas, né, saúde mental, muita gente associa a coisa subjetiva, mas na verdade não é, é doença, tem que ser tratado. Mônica, bom fim de semana pra você, bom trabalho, segunda-feira a Helen vai tá por aqui com a Sheila e com o Megali. Ah, ok, tá bom. Beijão. Um beijo, Mônica. Beijo, tchau, tchau.